Música 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 Eu tento fazer isso. Não, não, não. Eu vou tentar. Um. Um. Isso é fácil. Hello? É fácil, é fácil. Número um. Não. Não, não. Ok. Ok, and the second step, let's go in like that. Got on the tail. Ok, ee-y, ee-gallon de'le, ee-gallon de'le. De'e-gallon de'le, de'e-gallon de'le. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ação Não, não, não. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.